Agora a pergunta do Milhão. E o LeBron? Você acha que ele ganha mais um título? Que ele para? Você falou da comparação que ele tem com o Michael Jordan. Dá pra comparar mesmo os dois? Acho que dá, cara. Dá? Acho que dá. O que ele precisa fazer pra passar? Eu não gosto de comparar épocas assim. Acho que o esporte evoluiu muito. Exato. Eu acho que você fala assim, se botar o Michael Jordan hoje jogaria tão bem quanto jogaria, ou até melhor, e a mesma coisa acho que vale o contrário. Quem fala o contrário que não é hater. É tipo o Pelé jogar hoje. Eu acho que os caras que falam mal do LeBron são caras que são tão apaixonados pelo Michael Jordan, que eu também sou, e foi o cara que eu toquei no cara pra saber se ele era de verdade, eu não conseguia sair a voz porque eu só chorava. Você tocou, né? Toquei no cara pra saber se ele era de verdade, apertei o bíceps direito do cara pra ver se ele era de verdade. E aí, tava em dia. Tava em dia. No All Star de 98, imagina. Zerar. Ali dando conselhos pra Kobe Bryant. Muro músculo. Porque é um cara que, assim, com estilo de jogo, eu não tô falando que o Kobe, o Kobe foi muito inteligente. O Kobe foi uma imitação do Michael Jordan. Ele viu o que o Michael Jordan fazia e fez exatamente igual. Então, assim, o cara que fala assim, ah, o Kobe é melhor que o LeBron James, porque o Kobe é o Michael Jordan, cara. De quem não viu o Michael Jordan. Os mesmos movimentos. O cara era... O cara assistia exaustivamente e fazia as mesmas coisas. Agora, como jogador de basquete, cara, o cara que desmerece o LeBron é porque o cara tem medo de que apareça alguém maior do que o Michael Jordan. Eu costumo falar o seguinte, maior, e aí o meu entendimento de maior é diferente de melhor, e é o contrário do Romulo, e eu entendo a posição dele. Quando eu acho que é maior, é pela representatividade. Cara, o Michael Jordan, ele é responsável por eu estar aqui hoje sendo comentarista de basquete num país do outro lado do mundo. Hoje a gente tem podcast, a gente tem perfis, a gente tem mais de 200 países consumindo basquete. Ele foi o responsável por fazer a NBA e se tornar um torneio mundial. Exatamente. É isso. Ele explodiu. Se não fosse o Michael Jordan, eles estariam naquele... Eu não acompanhava a NBA quando a mulher tinha sete anos de idade, mas eu sabia quem era o Michael Jordan, qual era o tênis do Michael Jordan. É um negócio que o cara ganha mais dinheiro, o cara não está jogando, está ganhando mais dinheiro hoje do que ganhou na carreira dele, com vendas de produto. Eu estou com uma camiseta aqui de baixo, é Michael Jordan, é Jordan Brand. O meu moletom, que eu estou aqui por baixo, é Jordan Brand. Então assim... Virou uma marca mundial. Virou uma marca, o cara... E pegou uma... Ele transformou a Nike. Ele transformou a Nike. A Nike era uma empresa tipo a fila. É um negócio que... A fila é muito boa. A gente não vai ter alguém nesse... O Curry, ele está fazendo isso com Under Armour, de ser a cara de uma marca, de outros jogadores tênis, tênis da linha dele e tal. Mas não é a mesma coisa. O precursor... O quem vem antes é sempre antes. O LeBron 23, por quê? Porque é o Michael Jordan. É óbvio que hoje, se teu filho um dia for jogar basquete, ele vai jogar... Oh, vou jogar com a 23. Oh, vou jogar com a 0. Vou jogar com a 34. Você vai ter alguém. Vai aparecer um outro. Pode ser que não apareça do mesmo tamanho agora. É... Desrespeitar o que esse cara está fazendo, a longevidade. E assim, esse cara não precisa provar mais nada para ninguém, meu. Mas então o maior para você é o Jordan. Maior é o Jordan. E melhor. E o melhor ainda é o Jordan, cara. Porque eu espero a carreira... Quais as diferenças tem entre Jordan e LeBron no jogo? É difícil de você misturar também, porque assim, o LeBron é 8 centímetros mais alto que o Jordan. Já muda muita coisa. Já muda muita coisa. O atleticismo... A... Quando eu costumo falar de história, eu cito o Michael Jackson. Você imagina se o Michael Jackson hoje, quinta-feira, depois do futeboteco do Bulga aqui com vocês, resolve lançar o... Billy Jim no YouTube. O cara quebra a internet. Nossa, é louco, velho. Imagina o trailer hoje na internet. O Michael Jordan foi tudo aquilo, cara. Sem mídia social. É. O... O LeBron James, ele dá uma enterrada na cabeça de alguém, ou toma um toco, ou faz alguma coisa. Viraliza. É na hora de estar no teu celular. É. Cara, naquela época, meu... Cara, eu ligava para saber o resultado... Para a folha. Porque, assim, a Folha de São Paulo, terça-noite foi o jogo. Eu só ia saber o resultado quinta-feira. Porque quarta-feira de manhã já rodou, o jogo não tinha acabado. O jornal rodou, não tem os resultados. Tem os resultados da segunda. Eu estava sempre um dia atrasado. Cara, você ia saber, o Michael Jordan fez 38 pontos, 12 rebotes, 10 assistentes, Chicago abre 1x0 na série contra o Philadelphia. Você ia saber dois dias depois. Cara, antigamente, qualquer um pegar para o futebol, campeonato italiano na Band, antes de ter transmissão ao vivo de campeonato italiano, dos campeonatos europeus. Pô, hoje o cara faz o gol, você já sabe, o Vini Júnior fez gol domingo. Cara, você ia ter que esperar a noite para ver se tinha nos gols do Fantástico o gol do Real Madrid, cara. Contra o Hércules de Alicante. Mas você achou, né? Você não ia ter o gol. Ou às vezes já tinha aquela história do Léo Batista brincando. Não temos o primeiro gol do Real Madrid. Era justamente o do Vini Júnior. O segundo gol foi feito por Emílio Butragueño de pênalti. Final de jogo, Real Madrid 2, Las Palmas 0. Porra, fodeu, meu irmão. Você ia ver o gol quando? Mas você acha o LeBron mais completo? Cara, não é questão de mais completo. Por ter mais assistência, por exemplo. Ah, isso aí. Mas aí é uma característica do jogo do LeBron. O que me assusta no LeBron James, além de ser isso... De leitura e tal. Esse QI que... Não que o cara... Assim, a gente está no Brasil que quando você fala, pô, você gosta do Veiga ou do Dudu? Você vai lá no Bopiso, você dá a opinião e você falou o Estevão ou o Henrique? Você falou o Henrique. Puto, o Felipe falou que o Estevão é uma bosta. Não, ele deu uma opinião. Ele prefere um ao outro. Isso não quer dizer que um seja melhor ou que seja melhor. Quando eu falo que o cara dá mais... Não que o Michael Jordan não dê assistência, mas é o estilo de jogo. O Michael Jordan era um cara... Cara, excepcional, dos dois lados da quadra, mas é um cara que, se precisar chutar 40 bolas para ganhar o jogo, ele iria chutar as 40. O que chama atenção e o LeBron foi muito criticado até na derrota em Dallas é que ele era um cara de querer envolver os outros caras. Se você pensar que o LeBron James é a maior cestinha da história do esporte e a maior jogada dele não é uma cesta, é um toco no André Godala para virar aquele 3x1 inédito, só isso aí mostra o tamanho do LeBron James. O maior cestinha da história do basquete, que é bola ao cesto, basquetebol, que é a bola dentro do cesto, é um toco. Isso mostra o tamanho do cara. O cara ser top 10 de rebote, assistência de pontos, é um cara que está preocupado com o jogo. Então, fora a longevidade, cara, é muito legal. Eu fui ver o LeBron jogar agora, no início da última temporada, porque quando teve o jogo aqui Miami-Cleveland, quando ele volta para o Cleveland, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu estava credenciado, mas eu não consegui ir porque eu trabalhava na Record, eu trabalhava no Esporte Fantástico, que era um programa no sábado. E o jogo foi sábado à tarde. Eu falei, cara, não sabia se eu ia conseguir, não ia pedir folga no trabalho. E eu falei, o jogo foi sábado, tipo 7 da noite no Rio, eu não consegui passagem para ir para o Rio. Então, eu não fui ver o LeBron. Eu fui ver o LeBron James jogar agora, o início da última temporada. Denver e Lakers. Tocou nele também? Deca do Estre... Não. Estreia da temporada onde o Denver foi receber o Anel de Campeão. E depois eu estive em Las Vegas onde o Lakers ganhou a Copa NBA. E aí eu vi o cara em quadra da maneira... E assim... E aí? Cara, eu estive do lado do Michael Jordan duas oportunidades. Em 98, no All-Star, em Nova York, foi a primeira vez que eu tive contato com todos os jogadores. Meu, eu me emocionei com todos os jogadores. Com o Larry Bird, que era técnico do leste. Com o Magic Johnson, que era comentarista. com o Bill Russell que passou do meu lado. Nossa. Porra, com todo mundo. Documentário do Bill Russell assistiu na Netflix. Então, assim, é uma loucura. A aura, quando o Michael Jordan entra em quadra, é algo surreal. É diferente dos caras, né? Eu tive depois do All-Star com o André Kfure em Washington, quando ele jogando pelos Wizards. Cara, que eu tive aí próximo, assim, depois eu mando pra vocês aí no WhatsApp. Porra, o cara tá aí. Eu tô aqui, caralho. Você tá no mesmo ambiente e do lado do cara é um negócio, assim, sobrenatural. Você fala assim, é mentira. Cara, o LeBron entrando em quadra em Las Vegas. Cara, foi algo... Eu falo assim, cara, não é possível, meu. Chorou? Não, mas é assim, é diferente, cara. Você percebe que é um negócio... E eu queria ter falado pra ele exatamente a minha emoção que eu tive com o Michael Jordan. Porque eu ia pedir pra ele aqui... Eu consigo separar muito bem uma coisa da outra. Falei, cara, se o cara tá aqui pra trabalhar, o cara tá lá pra trabalhar, eu tô aqui iniciado. Além do quê? Você não tá lá como fã, você tá lá como jornalista. E assim, se tivesse uma opção... Oh, tem uma última pergunta aí, uma pergunta genérica, eu ia fazer exatamente esse tipo de pergunta pra ele. essa colocação. Eu ia falar assim, cara, eu saí do Brasil em 98, meu primeiro contato com a NBA foi pra ver o Michael Jordan e tocar nele pra ver se ela é de verdade. Eu posso levantar aqui e te dar um abraço pra saber se você é de verdade. Eu queria falar isso pra ele. Mas eu falei assim, cara, eu não vou interferir na... No decorrer da coletiva que os caras estão focados em serem campeões. Entendeu? E, cara... Mas tomara que eu tenha essa oportunidade ainda. Você acha que a gente vai ver ele campeão de novo e você acha que tem chance dele ir pra Golden State nos próximos anos, né? Jogar com o Curry. Ele falou que não é impossível jogar com o Curry de novo. Deu uma declaração essa semana aí. Eu, na Olimpíada, falei que é muito louco imaginar que os dois nasceram na mesma maternidade, né? O Curry e o Lebron. Isso é... De estilo. De novo. Não tem explicação. Isso aí é uma coisa de louco. Em Acre. É. Uma cidade, uma micro-cidade. Não é uma metrópole. O cara... E, assim, foi legal. Eu tenho vários amigos, amigas, que são fãs dos dois. O Curry é um cara que trouxe muito, agregou muito nesse momento da NBA pela pessoa que ele é, pelo jogador que ele é, pelo pai, pelo... Por tudo, cara. Ele é o pacote completo, cara. Eu vou me surpreender muito se acontecesse e saiu uma notícia ruim do... Como a gente, às vezes, se frustra. Eu vejo todos os conteúdos de vocês. Você falando do Neymar, o caso do Daniel Alves, eu vi você falando do Dudu lá, de não se apegar a um jogador. Muito. E é essa a minha crítica em relação aos caras... Não tem a ídolos. Não tem a ídolos. Porra. Ídolo é a camisa, cara. O Klopp, cara. O Klopp já passou, meu irmão. O Liverpool é maior que qualquer coisa. Você entendeu? A galera fica torcendo pro Abel aí. e o Torres pro Palmeiras, caralho. E assim, eu entendo que é muito legal ter os dois jogando juntos e vou me surpreender negativamente se o Curry tiver uma notícia contrária dele. Um baita pai, um baita marido, um baita filho, um baita... Um cara que ajuda as crianças, um cara que desenhou tênis pras meninas, pra criança. Ele é maravilhoso. Ele é um cara maravilhoso. É. E assim... Mas não vejo, cara. Eu vejo ele encerrando, eu acho o cara fiel. Eu acho o cara... Eu acho... Ele vai encerrar lá. Quem sairia? O LeBron sairia do Golden State. Sim, do Lakers. Do Lakers. Pra ir jogar com o Curry. O Curry ir pro Lakers acho impossível. Não, não, não vai acontecer. Agora o filho do cara tá lá, meu irmão. Não sai. Aí é família, velho. É mais fácil eles saírem de lá, montar o time em Las Vegas, eles ser dono em Las Vegas, e aí sim, o Curry sair pra um time que é uma franquia nova, uma cidade que precisa ter algo novo. E Las Vegas em ascensão, com o time de NFL. Apesar que eu sou Los Angeles Raiders, eu não sou nem Las Vegas Raiders. Las Vegas, o Golden Knights no hóquei. O Oakland Athletics, no beisebol, vai pra lá. E precisando de um time de basquete, o UFC lá, quer dizer, é uma cidade, bom, comercialmente maravilhosa, esportiva, do jeito que tá sendo. Se você falar assim, Curry, você já ganhou tudo aí no Golden State, eu já ganhei tudo aqui. Vamos lá. Vamos comprar. O Curry anunciou essa semana que quer ser dono de franquia. O LeBron também. Vamos fechar aí? Boston tá sendo vendido. Vamos ser dono do Las Vegas Kings, por exemplo, em homenagem ao LeBron. O seu chefe parece que tá afim de comprar o Boston, né? O Jeff Bezos. Depois, acho que negou, falando que não, né? O dono do Amazon Prime na gringa. É o Madrid do basquete. E aí o cara, o que tem é que Las Vegas, a Red Bull, né? Tinha entrado com tudo pra ser concorrente do LeBron. E o LeBron teria recuado. Mas eu não duvido do LeBron se juntar a um Curry e falar assim, ah, meu, vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma franquia. A gente joga uma temporada junto, velho. E desenvolve a molecada. Eu jogo meus dois filhos, que o outro filho que é realmente talentoso, não o Brownie, o Brownie. Vai compor ali, vai ser uma história legal, vai ser mais um capítulo legal pra carreira do LeBron. Mas o outro filho parece que joga bem.